Adel Branco Gravações Fazendo uma pezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto E ela mantém você E ela mantém você E ela mantém você Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto E ela mantém você É E ela mantém você É E ela mantém você É E ela mantém você Filha educada tem que obedecer E ela mantém você É É E ela mantém você É E ela mantém você Filha educada tem que obedecer Galera de Lagarto, Simão Dias e Paripiranga Galera de Fátima, Bahia Tô com o Luanzinho E ela mantém você Arquiteto Legenda por Sônia Ruberti